Oh, 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 oh Hoje é de chão, de um prosa eu sei brincar Doce que mina eu sou, se te deixo Minha é meu jeito de gostar Faço de tudo pra poder te constar Vai ter um comigo, você que tá na minha mão Não me diga Oh, seu coração Para agarrar o som e ver que não te esfaça Sei que mina é para cima, sei que mina é para cima mi no crimina, meu corpo de clima Sei que mina é para cima, sei que mina é pra cima protecting mim no crimina Deja para o clima Oh, seu coração Com meu coração Oh, seu coração Seque megapiono Sei queitä mil Vem minär Vem que eu tô no clima Chega e vem cacima Chega e vem cacima Vem hermão Vem que eu tô no clima Oh, oh, oh Tô no Cate da Mar Oh, oh, oh Tô no Curação Oh, oh, oh Tô no Cate da Mar Obrigada, gente O Marquinho O grande Mônica Guedes É uma atração na Rádio Guarujá Todos os dias a gente toca o sucesso de Mônica Guedes Mais de um ano e meio, aproximadamente Nós entrando sexta básica, toda sexta-feira A promoção campeã da Rádio Guarujá Ela e a família fazem questão de doar sextas básicas Por esse sucesso E quando ela chegou na Rádio Guarujá, ela estava começando Hoje é uma cantora da Sony Music E graças a Deus não abandonou a gente Não abandonou as origens E continua distribuindo sexta básica Isso engrandece cada vez mais o artista A celebridade que ela é Parabéns Mônica Guedes Showzaço O show dessa moça é coisa de cinema Vale a pena ligar para o escritório dela E contratar, aproveitar Enquanto ainda é barato, viu? Porque depois, sabe como é que é, né? A coisa vai encarecer O Marinho vai tirar até uma foto maravilhosa Para a TV Guarujá Grande Engrandeceu muito ao novo encontro nordestino Obrigado, Mônica Obrigado mesmo Grandes atrações Ainda vem aí, hein? Grandes atrações É Quero registrar a presença do Zezinho da Rede Quem conhece o Zezinho da Rede, levanta a mão aí Rapaz, o homem que mais vendeu rede nesse Guarujá, vai Era pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É, tá ali, ó Tá ali É, é Grande Zezinho da Rede Esse é o cara, não é verdade? Já tá aí, né? Já tá aí É Ó Tá ali